Eu acho que eu sempre produzi, porque eu morava no interior Eu fiz direito no interior, mas esse negócio de ser artista pra mim não era muito Eu nunca pensei, principalmente quando eu não sabia desenhar Da maneira clássica que todo mundo desenha E naquela época pra uma escola de arte também, que pra mim também era impossível Que eu jamais me manteria dentro de uma escola de arte Que era só pra gente que tinha um poder aquisitivo maior, né? Então busquei o direito, não porque é uma coisa, mas foi mais como um trampolim mesmo Pra eu sair do interior que eu queria vir pra capital Então eu falo com você, o que eu sempre fiz é porque eu era como uma, como diz o meu professor Uma instalação ambulante Eu colocava tudo em mim Se eu via uma roupa, eu nunca gostei de roupa em vitrine Eu gostava sempre de garimpar, sabe? Nunca gostei da coisa assim muito pronta Então eu gostava de garimpar e costurar Eu nunca, até que tive a oportunidade de aprender, mas nunca tive consciência Tava aquela coisa muito certinha E eu ia pra, eu desconstruía minhas roupas Era na mão mesmo Ah não, essa manga tinta legal aí cortava Dava uma ajustada, sabe? Nas saias eu bordava Dentro dessa ação que eu fazia Já teria toda Sabe? Então, às vezes Eu acho que Depois de eu pensando sobre isso Talvez eu faria isso assim Pra É Ser visível mesmo Queria nota igual de ninguém Sabe? Porque eu nunca era vista Em lugar nenhum Né? E então assim Eu acho que o artista Quando é artista Em alguma fase da vida Aquele negócio sai Sabe? Então Eu tive sempre essa Essa ação rebelde assim Com 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 o fazer Da roupa Das vegetarias Eu não queria andar Igual a ninguém Eu sempre procurava um diferencial Eu tinha muita dificuldade em comercializar Porque sempre assim Teve essa estética africana Sabe? Agora Essa estética Ela foi muito sufocada Em mim Então Mas eu nunca Quando eu comecei a fazer as coisas As pessoas sufocavam Isso, né? Isso é coisa de negro Não sei o que Porque Mas Eu sempre queria dar evidência Aqui Nisso Naquilo Porque eu acho a estética Maravilhosa Então eu vejo esse grupo de arte De jovem Tanto aqui como em São Paulo Com uma resistência Essa resistência De usar as coisas De impor a estética mesmo Eu acho isso maravilhoso Porque eu acho que é isso É uma coisa que não tem que ser sufocada Só que quando eu era jovem Todo mundo já queria ficar branco Sabe? Porque Né? Aquela coisa Então hoje eu vejo Essa resistência Eu acho maravilhoso Eu dou toda força Assim E a força que a raça tem Sabe? Eu acho que não devia Deixar esse negócio perder Porque olha pra você ver A contribuição que o país teve Na cultura Com a raça negra É o que tem de bonito, gente É a coisa A música Nas artes em geral É bonito demais A gente artista Tinha muita dificuldade mesmo Em colocar as coisas em galerias É por causa do preconceito mesmo Assim, eu fazia esvoterino Vim dia, mas Cada vez Fazia elas mais arrojadas E foi tomando uma proporção Que já era arte A diferença que nas coisas Que eu estava procurando Eu já acho que já era arte Eu adoro arte popular Eu gosto do artesanato Mas o artesanato Intrigava muito Eu ia nessas feiras aí Todo mundo Uns copiando os outros Fazendo as mesmas coisas, né? Gente, mas por que? Que não faz as... Então eu só procurava as pessoas Que faziam aquelas coisas Mais diferenciadas, sabe? Não gosto de sair com o piano Não gosto de sair com o piano Ninguém não Nunca gostei Então você pergunta sobre O processo, a inspiração Em quem que eu vejo É super intuitivo É totalmente intuitivo Agora, eu sempre Olhei muito a arte africana Não posso te dizer Qual... Qual... Eu... Arte africana Tá Bem, eu não posso te dizer assim Qual artista, não sei o que Em geral Arte e artesanato africana Eu sempre gostei muito Agora, teve... Quando eu larguei o direito Eu não queria mais Eu queria era fazer minhas coisas Que eu já não tava Muito angustiada Eu fazia assim, sempre Um angustiante Como eu tinha deixado tudo Eu tenho um amigo Que mora em São Francisco Ele me chamou pra ir lá Eu nunca queria conhecer Estados Unidos Porque achava que lá Eu não ia ser aceita Por causa da raça Mas quando eu cheguei lá A minha autoestima cresceu Eu falei lá Sabe? Aí perguntam Mas onde você ficou lá? Em Nova York e São Francisco Ah, mas foi o que eu fiz Eu não vivi preconceito nos Estados Unidos Pelo contrário O meu respeito Senti assim Eu Senti respeitada E as pessoas Tocavam mesmo Nas coisas Que estavam comigo E eu não falo inglês E meu primo E meu primo E introduzindo pra mim Que eles falavam Tocavam mesmo Mas eu já tava Tentando Muito antes Mas não conseguia nada Aí eu fui pra lá Porque eu tava deprimida Aí a partir daí Aí quando eu voltei Com a autoestima Bem melhor Sabe? Porque as coisas começaram a acontecer Por isso que eu falo A gente tem que começar a trabalhar A autoestima do povo Do nosso povo Porque a hora que rompe isso Pronto Nem é ser agressivo Não, não Sabe? É se colocar naturalmente nos lugares Eu acho Eu falo Por que não? Eu não vou É no É no fazer Que vai acontecer Porque as vezes Vai surgindo Vai surgindo Coisas Inesperadas Assim No No gesto Do Do amarrado Colocar o pano As vezes Surge uma coisa Nossa, isso aqui Ficou Ficou lindo isso Vou explorar isso Sabe? Então É um processo intuitivo Mas muito Pensado também Porque as vezes até eu penso Alguma coisa pra fazer Uma forma Um desenho Assim E no fazer Vai tomar em outra direção Então a gente Eu sempre falo Eu tenho Que escutar É um material Agora Essa diversidade De coisas Acontecem É por causa do Público Por exemplo Eles acham que eu tenho Que dar conta de tudo É... Veio um tanto de gaiola Sônia Eu pensei Gente O que eu fiz com gaiola Eu pensei né Mas eu não tenho coragem De falar Não Isso não serve Então tudo Que eles Que vão me trazendo Eu vou Abraçando aquilo Então É assim Aí eu falo Que eu sou colecionadora De afetos Por quê? Porque... Porque sabe aquelas coisas De... 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 De memória Da pessoa De história Que ela não tem coragem De... De estar... Que as vezes você fica com as coisas Lá na sua casa Você não tem coragem de fazer daquilo Né? Traz tudo pra mim Um amigo meu Falou assim... Vendeu uma casa E... A minha mãe tá desapegando de tudo Veio um material maravilhoso Olha que... Veio aquilo Veio umas camisolas Maravilhosas Sabe? Então assim Surge por... Por causa desse material Que veio Então eu falo Eu escuto o material Eu sinto que eles me dão essa coisa Pra não deixar morrer aquilo Né? Porque... A partir do trabalho É... Começa uma outra história Daquela coisa Daquele material Né? E... A história da pessoa Fica ali Ele vai ver E vai ler a história dele Né? Então o material surge assim Vem... Vem... As vezes chega Umas coisas assim Assim... Quando eu... Quando vem aquela coisa Que eu vejo Que é com... Um amigo meu mesmo Falou... Sônia me entregou Uma colcha Que a mãe dele fez Que eu dormi com ele Com ela A infância inteira Tava guardada Ele deu essa colcha pra mim Então eu vou jogar isso fora Fica guardado Uma hora Vai encaixando Sabe? E eu... E eu... E eu... E eu gosto É... Porque eu... Antes De receber esse material todo Eu... Usava roupa minha Pra pesquisar material e tudo Porque eu não gosto daquele... É... Daquele... Pano... De loja Novinho Mesmo se eu vou em loja Comprar um retório Eu gosto é no caos Ai... Eu quero... Não... Não... Eu gosto é... Escolher no caos Sabe? De... Pra... Pra dar uma organização naquilo depois E... E a roupa Porque depois de muito tempo É que eu fiquei observando o trabalho O trabalho é movimento puro Acho que por isso que eu gosto de dança É o puro movimento do trabalho Então ele é muito vivo É vida É movimento Né? E no... Na roupa Já... Do... Do vestuário Tanto da casa Como do corpo É... Já foi usado, né? A do corpo Já tem até O movimento do corpo, né? Então a roupa usada Acho que tem o movimento Do corpo Tem o movimento da... Do fazer mesmo A mão do teu franzido Do... Então não é aquela coisa retona É... E... Ele já tá mais gostoso Já tá mais macio É... Eu gosto Assim... Que essas histórias Dessas pessoas Sempre me encontram Com a minha história também Com coisas que eu... Vivi também É porque é muito louco Isso Porque... E que tá... Eu acho que minha vida Tá toda no trabalho Porque assim... É... O trabalho ele tem... O popular ele tem o erudito E quando eu tive... É... Convivência até uns... Quatro anos Com a minha avó materna Ela... Era benzedeira Era parteira Agora na casa do... Que eu fui Da família do meu pai Era um povo mais da aristocracia Então já teve aquelas coisas Daqueles bordados Da ilha da madeira Já convivi com essas coisas Então... É isso Sabe? Porque assim... Eu não tô preocupada Em fazer uma arte contemporânea Não estou Não estou preocupada Em fazer uma arte africana Não estou Não tô preocupada Com nada disso Sabe? Mas ela... Isso é pra vocês Historiadores É uma coisa que eu faço Mesmo sem perceber São esses resgates, né? O povo... O pessoal que... As bordadeiras O pessoal que faz crochê Tudo acho... Tudo identifica Então isso... Tá tudo muito digital, né? Então tem esse resgate também Do fazer A mão... Né? A coisa artesanal Que isso é melhor A senhora tem... Que isso é melhor Que isso é melhor Sem até mesmo E até mesmo Tchau, tchau. 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 Tchau.